Música Oi gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. Meu nome é Tamara Cabral, você é professora de vocês de hoje. A nossa aula vai para os nunos anos e hoje a gente vai falar sobre as matérias e as suas propriedades. Então vamos logo entendendo um pouquinho. O que é matéria e quais são as propriedades da matéria? E por que isso é tão importante para a gente? Vocês vão entender que isso faz mais parte da vida da gente do que a gente imagina. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é matéria. Então matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então tem massa, ou seja, eu coloquei em cima na balança e registrou um valor ou ocupou lugar no espaço. O que é isso, professora? Para uma outra coisa entrar, aquilo tem que sair. Pode ter certeza que é formado de matéria. Então, as propriedades da matéria são divididas em dois tipos. Gerais e específicas. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as propriedades gerais. Então, a primeira propriedade é a propriedade da massa. Que é aí que a gente foi enganada a vida da gente todinha. Por quê? A gente sempre achou que quando a gente sobe lá na balança, que vê aquele número, a gente sempre se chamou de peso. Mas na verdade não tem nada a ver com peso. Aquilo dali que a gente está vendo é a quantidade de matéria que faz parte do nosso corpo. Então, eu estou vendo massa. Peso é uma outra coisa que a gente vai estudar lá na frente. Outra coisa que eu consigo ver também é a extensão. Ou seja, é o espaço que o corpo ocupa. Que pode ser um espaço reduzido ou um espaço grande. Vai depender do tamanho do corpo ou do estado físico da matéria em que ele está. Nós temos também a propriedade da inércia. O que é que ele quer dizer com isso? Todo o corpo, ele tem a tendência em permanecer em repouso ou em movimento. Se nenhuma força for aplicada sobre ele. Ou seja, se eu deixar uma coisa parada ali, ela vai ficar parada até que eu mexa nela. Então, ela está em estado de inércia. Outra propriedade que eu tenho é a impenetrabilidade. Ela diz que dos corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, para um entrar, o outro vai ter que sair. Outro que eu tenho é a divisibilidade. Ou seja, eu posso dividir a matéria. Eu posso dividir ela em várias partes sem que ela deixe de ser o que era originalmente. Outra que eu tenho é a compressibilidade. Ou seja, se eu aplicar uma determinada força sobre uma matéria, ela vai diminuir o tamanho. E enquanto essa força estiver aplicada, ela vai continuar comprimida. Ela vai continuar com o volume reduzido. Uma outra é a elasticidade, que é o oposto da compressibilidade. Porque a compressibilidade, enquanto eu aplico a força, a elasticidade eu deixo de aplicar a força. E quando isso acontece, a matéria, ela volta então ao seu tamanho, ao seu volume original. Outra é a indestrutibilidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso destruir a matéria. Eu posso transformar ela em outro tipo de matéria. Mas eu não posso destruir. Ela não vai deixar de existir. Então, só para encerrar, nós vamos aqui para o nosso desafio de hoje. O que é que você vai fazer? Você vai pegar lá no seu caderninho e vai ver. Dessas propriedades que eu aprendi hoje. Quais são as que eu uso no meu dia a dia? Quais são as que eu observo? Quais são as que eu vejo? E isso você vai escrever no caderninho. Então, para eu fazer determinada atividade, eu vou usar determinada propriedade da matéria. E você vai perceber que elas são muito mais comuns no nosso dia a dia do que a gente imagina. Então, gente, por hoje é só. Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus